Como volta de Paris com rombo histórico, vamos ver. Vamos lá para mais um vídeo desse canal de jornalismo e entretenimento, cujo proprietário é esse ser que vos fala, essa criaturinha de Deus chamada Ricardo Feltrin, jornalista há 33 anos e que veio aqui para o YouTube para fazer um canal de jornalismo independente e de entretenimento. E minha especialidade é mídia, há mais de 28 anos que eu estou cobrindo essa área, e eu trago alguns dados, trago notícias do que está acontecendo nos bastidores da TV e o que está acontecendo simplesmente é isso, prejuízo recorde na história da Globo. Nunca antes nesse país a emissora teve tal montante de prejuízo em Paris. Eu já vou contar para vocês e detalhar o que está acontecendo. É um fim melancólico, está acabando agora a Olimpíada, primeiro porque medalhas, né, eu não acompanhei. Nesse momento que você está vendo esse vídeo já acabou, tá? Eu vi muita foto com um atleta brasileiro com a mãozinha no rosto. Daí eu faço ideia que não tenham ganhado. Não sei quantas medalhas teve até agora, mas de qualquer forma, quem não ganhou medalha mesmo foi a Globo por causa do prejuízo recorde na história que ela teve lá em Paris. E eu vou contar para vocês, depois que você for uma pessoa generosa, simpática, fofa, querida, desapegada, e você se inscrever no canal, deixar seu like. Claro. Para fortalecer o canal, como diria o clichê aqui. Se você quiser se tornar... Eu sempre falo de fortalecer o canal. Eu não sei se ele já viu algum react nosso, né, mas é isso. Membro, esse ovinho aqui do lado, você pode se tornar membro e aí você tem já nesse momento mais de 40 vídeos exclusivos para você sobre bastidores, histórias do jornalismo que você não sabe. Não as matérias. Matérias, você ouviu falar. O que você não sabe é as coisas são as... é, as coisas é horrível, hein? Ô, professora Cíntia me mata. São as coisas que acontecem nos bastidores aí dos grandes jornais, dos grandes sites, como foram as coberturas, caso da morte do Ayrton Senna, explosão do Osasco Plaza Shopping, né, em 1996. De 96. Ayrton Senna, por exemplo, ninguém lembra, né, quando ele morre, estava em pleno caso da escola base, que também tem os bastidores. Tudo que eu fiz de cobertura, depois ataques do PCC, queda do Fokersen, da TAM, uma especial só sobre uma investigação que o Vaticano fez sobre o padre Marcelo. O padre Marcelo foi denunciado nos anos 2000, pouco antes, por alguém lá no Vaticano e ele foi acusado de, como é que a pessoa usava, é, de infantilizar e de transformar a missa num circo. Vocês lembram que ele estava sempre na Globo lá, lutando, né, no Faustão, era Gugu numa semana, Faustão na outra. E aí ele acabou sendo investigado, tem todos os bastidores, foi um puro internacional que eu dei, e demorou nove anos pra eu fazer essa matéria. Essa matéria começou em 2005, lá no enterro do Papa, eu fui correspondente da Folha, em Roma, e só terminou depois da Copa, é, no Brasil aqui, quando acabou em 2014. Mas vamos ao caso aqui da Globo, bom, coitada da Globo, a Globo mudou lá, né, nunca teve uma equipe tão pequena na história das Olimpíadas, muito pequena, e ela nunca falou quanto ela pagou pra exibir essa Copa, né, pra ter os direitos. Copa na Olimpíadas, né. A única coisa que ela falou assim, teremos 500 milhões de reais em patrocínio, já está fechado, mas mesmo isso, acho que foi maio, que a Globo deu uma entrevista, fez uma coletiva, ela já avisou que ia ter prejuízo. Aí eu consegui levantar o prejuízo que só essa Olimpíada causou pra Globo, que tá na casa, gente, dos 180 milhões de reais. Aí você fala assim, elas sabiam que iam perder dinheiro, e mesmo assim foram, e perderam tanto dinheiro. Aí você pergunta, por que eles fizeram isso? A resposta é óbvia, porque se eles não transmitissem as Olimpíadas, se eles perdessem esse contrato pra qualquer outra emissora, eles sabem que dali não tinha mais recuperação. Não que haja alguma recuperação, na minha opinião, mas a par, se eles não transmitissem as Olimpíadas, se eles perdessem pro SBT da vida assim, acabou a Globo. Seria assim, acabou, acabou, eles seriam completamente desmoralizados, até as pessoas que iam estar lá dentro trabalhando, entrar em desespero, pedir demissão, procurar outra coisa pra fazer. Ainda tá voltando com quase 200 milhões de prejuízo, né? A estimativa é que essa Olimpíada, se você fosse comprar agora ali sequinho, e essa entre 160 milhões de dólares e 200 milhões de dólares, né? Só que a Globo, ela fez o acordo com a... com o COI, Comitê Olímpico Internacional, em 2014. E a Globo vai transmitir até 2032. Então, coitado, o Galvão foi chamado aí, né? Já tava aposentado, já tinha saído da Globo, trouxeram ele de volta aí. O que aconteceu foi o seguinte. Além do resultado fraco das equipes brasileiras, além de não ter faturado o suficiente nem sequer pra cobrir, a Globo volta com duas outras péssimas experiências, né? A primeira tá aqui, eu já falei aqui a semana passada, esse garoto aí de 30 anos de idade que causou um choque ali, né? Ele já tinha, né? Transmitido copa, essas coisas. Mas o que a Globo ficou preocupada dessa vez é... Até o Sandro Nascimento publicou isso lá no site e na telinha. É que canais como o do Cazé e também os vídeos aí que a equipe do Felipe Neto fez, né? A Play9. Eles mudam o hábito do telespectador. Então a Globo já sentiu aí que a Cazé TV, por exemplo, começou e conseguiu tirar muitos, dezenas... Será que eles também pagaram 200 milhões de dólares? ...de espectadores. Gente que assim... Tem muita gente que não gosta da Globo ao ponto de não assisti-la. Então agora conseguiu uma outra opção. A transmissão da Cazé TV é 100%. Todo mundo gostou. Muito profissional, muito divertido, né? Eles comemorando medalha. É uma coisa que a Globo é mais seca. Você tem lá o Luiz Alberto, o Galvão... É, Brasil! Assim... Mas não é uma coisa, sabe? Gente como a gente, que parece. E aí o Felipe Neto também mandou a equipe dele grande, com Fátima Bernardes à frente. Fazendo um monte de matéria lá, né? Ela fez matérias de turismo também na França. Então vejam, mudou o comportamento. Ou está mudando do telespectador, porque ele sabe que agora tem outras coisas para ele assistir. Então Paris não vai deixar boas lembranças. A cidade luz, como diz o clichê. Não vai deixar boas saudades, né? Não vai deixar nada de boa lembrança para a Globo. Porque está tendo um prejuízo enorme. A transmissão foi boa, né? 32 milhões de brasileiros assistiram a abertura da Olimpíada, que é o dia talvez mais forte. Acho que até mais do que o encerramento. Excelente! Deu para perceber, mesmo nos sites aí, nos canais do Cazé. E do pessoal aí do Felipe. E aquelas outras pessoas que foram lá, os influencers. Deu para perceber, obviamente, uma queda no tráfego. A partir da semana, no começo dessa semana para cá. Porque, obviamente, né? O Brasil não ganhou muita coisa, então vai perdendo interesse. Mas ainda assim, tem coisa aí com um milhão e meio de pessoas assistindo online lá no Cazé. Então, o Cazé ganhou, inclusive, muita, muita coisa do Globoplay. A Globo transmitiu. Com a Globo aberta, com o site Globosport, com o Globoplay, com o Sport TV. Então, ela vai ter agora o direito ainda, já está fechado, até dois mil e trinta e dois. Então, temos mais duas Olimpíadas aí que a Globo vai ter prioridade, vai ter exclusividade na TV aberta, que é Los Angeles e depois Austrália, Estados Unidos e Austrália em dois mil e trinta e dois. Nossa, se eu vou estar fazendo... Eu vou estar com quase setenta anos de idade se eu estiver aqui, né? Nunca se sabe. Então, é isso, gente. Um prejuízo monstro aí para uma coisa inédita. A Globo está vendo, né? Eu já estou fazendo vários vídeos aqui. A Globo está vendo uma mudança de comportamento. Ela fez uma aposta errada no streaming. Globoplay, a gente pode afirmar, é um fracasso. Eu falo isso uma década só. Nós temos aqui uma década só. Talvez o maior... Talvez não. Maior fracasso... Faz uma década. Falta um ano, eu gosto. Talvez... Eu não vou falar que a NET em dois mil e noventa e oito, dois mil, foi o maior fracasso. Porque pelo menos... Tudo bem, a Globo quase quebrou. É, então acho que a NET foi pior. Bem pior. A Globo... Em termos de evento, não tem na história da Globo outra coisa. Mas assim, de negócios, vamos deixar a NET, né? Não sei, para quem não sabe, a NET era também da Globo, a maioria. E foi a NET que montou essa estrutura de... Hoje não, né? Teve a cabo na época, né? Tinha que quebrar a rua. Aliás, a gente descobriu aqui em São Paulo, na época... Isso é mil novecentos e noventa e oito. Um esquema, né? Envolvendo políticos, filhos de políticos, que cobravam propina para deixar as operadoras... Ah, que coisa. Quebrar as calçadas, quebrar as ruas aí para colocar a cabo. Certo? Então, sempre que eu tiver notícia exclusiva, eu trago para vocês aqui. E de segunda a sexta, o famosíssimo Jornal dos Feutrinos. Um jornal sem pauta, sem pé, nem cabeça, mas que as pessoas podem participar. O vídeo do Ricardo Foutrin está na descrição para vocês, como ele disse, fortalecer do like. E até a próxima. Tchau, tchau.